Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a Loucos Pro Miniatura Mods Quem tá falando aqui é o Alex Moura Galera, eu vou estar apresentando pra vocês hoje O lançamento, a nova cor da Hornet, azul metálico Espero que vocês tenham gostado Ficou show, ficou muito massa mesmo Ficou muito top Galera, quem não é inscrito, se inscreva, tá bom? Curte, compartilhe com seus amigos, tá bom? Ativa o sininho também pra ajudar nós, tá bom? E vamos apresentar a Hornet azul Um abraço, até mais, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!